Gente, rosa tristeza chegou, pra cantar e sambar, olha quanta tristeza. E quando assim o porteiro falava, todo mundo sambava, e logo esqueciam a tristeza. Tristeza, o seu nome nem vi, quanta alegria que existe nessa rosa. Ela é a flor do jardim da batucada, chamo com rosa até a outra madrugada, madrugada. Gente, rosa tristeza chegou, pra cantar e sambar, olha quanta beleza. E quando assim o porteiro falava, todo mundo sambava, e logo esqueciam a tristeza. Tristeza, o seu nome nem vi, quanta alegria que existe nessa rosa. Ela é a flor do jardim da batucada, chamo com rosa até a outra madrugada, madrugada. Gente, rosa tristeza chegou, pra cantar e sambar, olha quanta beleza. E quando assim o porteiro falava, todo mundo sambava, e logo esqueciam a tristeza.